Presidente, vereadores, público que nos acompanha, a imprensa aqui presente, os telespectadores da TV Câmara, quero saudar aqui os servidores, os aposentados aqui presentes, as pessoas que nos procuraram, nos manifestaram, em especial a Ione, a Clélia, a Dona Dirce, a Marilda, a Nilma e todos os demais servidores e aposentados que aqui legitimamente se manifestam. E antes de iniciar, a minha fala de fato vai ser sobre essa questão dos servidores, dos aposentados, mas antes de iniciar, eu quero só fazer um esclarecimento aqui que recentemente foi dito aqui nessa tribuna que nós estávamos trabalhando contra o governo, contra a cidade e mais uma vez e pela última vez, professor Coray, dizer que mais de 90% dos projetos da Prefeitura eu tenho votado favorável, tem elogiado quando é para elogiar, como fiz pessoalmente aqui até saudar a presença do presidente aqui, Valdeci Fogaça, que tem boas propostas para o trânsito, a mudança de vocação da Endurbi, é uma ação que essa casa, eu tenho certeza, vai apoiar, as intervenções e locais críticos da cidade, a fiscalização e educação no trânsito. Então, eu não tenho problema algum em elogiar quando é necessário, quando merece o elogio e cobrar quando precisa ser cobrado. Então, eu não trabalho contra o governo, contra a cidade, pelo contrário. Aliás, se defender os aposentados, se cobrar alimentação das crianças, se defender os projetos sociais, se for trabalhar contra o governo, eu vou continuar trabalhando contra, porque eu acho que o papel dessa casa, dos vereadores, sim, é defender, sim, as boas propostas, fiscalizar e cobrar, sim, providências por situações que vêm acontecendo. E foi dito também que a questão, principalmente do IPTU, que o projeto foi retirado por conta da sensibilidade do prefeito. Ora, a sensibilidade era que, com perdão da palavra, ia tomar pau nessa casa aqui, porque todos os vereadores e a população se manifestou contra qualquer tipo de aumento nesse momento difícil que passa a economia. Agora, dizer que é por conta da sensibilidade que não tivesse mandado o projeto para a Câmara, então. A mesma sensibilidade com a questão da passagem do ônibus e com o terminal. quantas vezes, quantos vereadores, a população se manifestando, baixo assinado acontecendo, nós presenciamos recentemente cenas bárbaras de brigas no terminal, de agressões, assaltos, banheiros de forma lamentável, sem condições de uso e vai dizer que é a sensibilidade. Então, essa casa, sim, tem tomado as providências, os vereadores têm cumprido com o seu papel e o Poder Executivo deveria fazer o mesmo e ouvir essa casa aqui. Agora, precisamos de sensibilidade também com a questão da fiscalização austera que vem acontecendo. Lá no Manacá, todo mundo foi notificado. Aqui nos centros comerciantes, os moradores do sítio São José, doutor Nardi, 4 quilômetros para lá de Nóbrega, são famílias simples, a maioria das casas sem reboco, pessoas que vivem da agricultura familiar, sendo austeramente notificados por conta do IPTU, por conta de regularizações, coisa que falta toda assistência, desde a coleta do lixo, do acesso do local, são pessoas humildes. Então, falta, sim, essa sensibilidade. Há sensibilidade com o fechamento das farmácias, pessoas de idade do JK tendo que atravessar a pista para buscar medicamento no Santo Unieta. Falta, sim, essa sensibilidade. Sensibilidade, 600 servidores serão contratados, nenhum farmacêutico para auxiliar nas farmácias da saúde, para auxiliar na distribuição de medicamentos. 600 pessoas vão ser contratadas, nenhuma farmacêutica. Então, precisamos, sim, de bastante sensibilidade e, principalmente, com servidores. Foi debatido aqui a questão do plano de carreira, que era 90 dias, depois passou seis meses, ninguém sabe mais. E essa Câmara vai ter que tomar providência, conduzir isso, senão, pelo jeito, não vai sair também a questão do plano de carreira. E agora, a questão do pagamento dos aposentados. Sim, as outras administrações tiveram problemas, sim, mas não tive notícias de atraso do jeito que está acontecendo com o pagamento dos aposentados. Os aposentados sempre foram tratados como prioridade, são pessoas que se dedicaram a vida inteira ao município e precisam ser tratados com respeito. A mesma situação da questão do auxílio alimentação. Eu tive o cuidado de fazer um requerimento questionando o prefeito das providências que estão sendo adotadas para a questão do auxílio alimentação. A resposta do requerimento eu recebi, mas não teve resposta. A única resposta foi que anexaram a decisão do Tribunal de Justiça, que, aliás, foi ajuizada pelo próprio prefeito. O prefeito está, claro, aqui, ajuizado pelo prefeito de Marília, visando a declaração de constitucionalidade. E uma das justificativas aqui é que o autor, no caso do prefeito, invocou o entendimento simulado, pois não entende, não atende o interesse público. Ora, não atende interesse público auxiliar a alimentação dos aposentados? Se estava errado, se não está certo do jeito que estava sendo feito, vamos propor uma forma legal para fazer, adequada, como essa casa muitas vezes se posicionou. Agora, se de fato não vai fazer, se de fato não vai fazer, que responda no requerimento, eu não vou fazer, esqueçam. E não fique enrolando, como assumir o compromisso com os aposentados. Ninguém está alimentando esperança, foi o compromisso assumido. Aliás, até ontem, dizia-se que com gestão era possível tocar a cidade, com gestão sobrava dinheiro, que não precisava de cargo comissionado. E do dia para a noite o discurso simplesmente mudou. Está aí os aposentados, os servidores, diversos problemas na cidade. Na última semana nós presenciamos uma série de problemas, atraso de pagamento, problema dos aposentados e o prefeito viajando. Dinheiro para pagar diária para o Nordeste tem, para pagar os aposentados não tem, para pagar os servidores não tem. Então nós temos que tratar as coisas com mais coerência. Nós sabemos que é difícil, sabemos que é dificuldade, mas precisa esforço sim. Agora, qual foi o esforço? O esforço foi na Corregedoria para abrir uma sindicância para punir porque que deu o auxílio para os aposentados. Em vez de empenhar em esforço, resolver o problema, dar uma solução. Essa casa deu um monte de solução. Não, o esforço é ir lá, abrir sindicância, ir lá na Corregedoria gravar um vídeo. Poxa, grava um vídeo com os aposentados. Ouça os aposentados, servidores dos problemas. Então nós precisamos sim, um prefeito real, porque o governo está virtual, é governo de Facebook. Nós precisamos tratar os problemas com mais seriedade. E digo, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos que a situação financeira é difícil, mas não foi nós que dissemos que era fácil resolver. Não foi nós que dissemos que ia resolver em 90 dias. Não foi nós que dissemos que no mês seguinte ia resolver. Então, arque com as consequências e honre a palavra. O que nós precisamos é que os problemas sejam levados a sério, que não é fácil mesmo de resolver, são problemas. É preciso priorizar o que é prioridade para o município e tratar o seu problema, cada um por vez. Por último, eu também quero deixar já manifestada a preocupação também com o plano de saúde. Diversos servidores nos procuraram. Nós estamos solicitando informações que, aliás, mais uma vez, essa casa, volta a dizer, foi ignorada a sua comissão, a comissão de vereadores criado para essa mesa, para acompanhar o edital e verificar essas situações. Nós somos ignorados, a licitação foi feita sem a anuência dessa casa. Só para concluir, presidente, sem o conhecimento dos detalhes, tentamos até alertar, recomendar outras situações, mas, por fim, fomos ignorados. Então, nós estaremos acompanhando, sim, essa questão, solicitando informações. E, volto a dizer, continuarei defendendo os aposentados, os servidores e, sim, cobrando quando é para cobrar e elogiando quando é para elogiar. São essas minhas considerações, presidente. E eu agradeço a continuidade.